Olá, alunos do primeiro ano, pega sua cochila de matemática, nós vamos iniciar hoje o nosso capítulo 3, figuras geométricas. Eu quero que você observe com muita atenção na imagem que aparece no início do capítulo, tá bom? Para o momento vasculhando ideias. Você já empinou pipas? É, você já observou que nas pipas, cada imagem que aparece, ela possui uma forma? Isso, eu quero que você observe o desenho, tá? Verde que enfeita a pipa amarela. Isso, aí na página inicial da sua cochila, na página 56, tá? Eu quero que você observe o formato que vai aparecer. Então, na pipa amarela, aparece esse formato aqui, ó, o círculo, que ele é diferente dos demais, olha só. Os demais têm as retas e também têm as pontas, isso mesmo. E vamos lá para nossas atividades, lá na página 78, para início de conversa. As pipas são brinquedos muito antigos, mas até hoje trazem alegria para as crianças e adultos. Observe esses desenhos de pipas. Então, você vai observar que existem várias formas, olha só, interessantes de pipas. Olha como elas são lindas. Observe atentamente todas elas na sua cochila para responder as questões. Lá na alternativa A. Na região em que você vive, as pipas têm outro nome? É, geralmente, as pipas também podem ser chamadas de papagaio, peixinho, arraia, entre outros, tá? O que você vai fazer? Vai pegar e desenhar, tá? Duas pipas que você achou diferente e pintar com capricho. Vamos lá na página 59, o momento, siga aí em frente. Érica e Camila adoram soltar pipa na praça do bairro em que moram. Olha os dois aí, que lindo, né? Uma bela imagem das crianças brincando, felizes, soltando pipas. Observe com atenção a forma de cada uma das pipas nascer na cima e responda o que se pede. Alternativa A. A pipa com a qual Érica está brincando tem seis pontas. Eu quero que você veja quantas pontas tem a pipa de Camilo. Então, se você observar atentamente, aparece essa pipa. Vamos contar as pontas. Um, dois, três, quatro, cinco. Responda, cinco pontas. Na alternativa B. Camilo está brincando com uma pipa de cinco lados, tá? Quanto lado tem a pipa de Érica? Então, a Érica está soltando esse aqui. Olha que lindo. Então, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, você vai colocar seis lados, tá? Muito bem. Vamos lá na página 60. Desenhe uma pipa de quatro lados. Para isso, use o que você vai precisar? De uma régua. Você vai fazer essa pipa aqui. Olha só. Um, dois, três, quatro. Usando a sua régua, faça um desenho com bastante atenção. Vamos na alternativa A. Quantas pontas tem a forma da pipa que você desenhou? Então, você encontrou quatro lados, ok? Ou quatro pontas, tá? Escreva aí. Na alternativa B, compare o seu desenho com o do colega. Se possível, faça o seu desenho com muito capricho, tire uma foto, envie no grupo. Será muito bom compartilhar a atividade que você fez, tá bom? Aí, os amigos poderão ver e responder quais são as diferenças e semelhanças. Aí, você vai colocar como sua resposta. Podem ter formatos diferentes, porém, com a mesma quantidade de pontas. Lá na página 61, figuras planas, polígonos. Todas as formas que mostramos nas pipas das páginas anteriores são figuras geométricas planas. Alguns exemplos são o círculo, triângulo, retângulo e quadrado, certo? Então, observe todas as imagens que aparecem na sua coxila. O mundo que nos cerca é cheio de formas geométricas. Elas são encontradas nos mais variados objetos. Observe. Então, vai aparecer a imagem. É a superfície de um espelho, que tem a forma de um círculo. Muito bem. Aparece também uma janela, que tem a forma de um retângulo. E os vidros com a forma de quadrados, tá? Os vidros quadrados. E vai aparecer também um telhado, com essa forma aqui, ó. De triângulo. Triângulo. Muito bem. Lá na faixa 62, observe as figuras com atenção e descubra o que as outras três têm em comum com o que o círculo não tem. O que o círculo não tem. Então, se nós observarmos lá no início da coxila, vocês observaram que apareceu uma filha com um círculo. Qual a diferença, tá? Então, você vai colocar aí. O círculo, ele não tem pontas. Olha só. Como os demais, ok? Vamos na alternativa 2. Você sabe o significado das placas mostradas no box? Saiba mais. Então, eu vou ajudar você. Aí aparece a plaquinha. Proibido estacionar, área escolar, parada obrigatória e dê a preferência. Então, observando essas placas, você vai fazer o seguinte. Quais das placas de trânsito dessa página tem lados retos? Então, você observando, você vai colocar aí como a sua resposta sempre as que aparecem as linhas retas. Então, são as plaquinhas área escolar, parada obrigatória e dê a preferência. Faça com bastante atenção e bons estudos. Faça com bastante atenção e bons estudos.